O que foi a atuação do Cristiano Ronaldo? É mesmo o melhor jogador do mundo? Está dando a penalidade máxima! Mas... Portugal 2 a 1. O Cristiano Ronaldo! Até a última falta. Dessa vez não vai ter frango. Vai ser um golaço mesmo. Espanha 3, Cristiano Ronaldo 3. Cristiano Ronaldo! Ele está aqui e quer ficar até o fim. Na segunda etapa, o show é de Pelé, que faz três gols. O primeiro, aproveitando uma falha do goleiro. O segundo, após a rebatida da zaga. E o terceiro, uma pintura. De primeira. Para a goleada de 5 a 2, classifica o Brasil para a final contra a anfitriã Suécia. Prepara o passo em profundidade, demorou. Está lutando, deu na direção de Ademir. Vira na área, atirou. Gol! De concordo com Danilo. Danilo está fora da área, empurrou para Jair. Jair para Ademir, atenção! Gol! Recebeu Ademir, bateu um contrário. Aproxima-se, prepara o tiro. Executa, gol! Ademir para Jair. Prepara-se Jair. Tenta dar a Ademir. A perata bateu em Nordau. Entra agora Ademir e atira. Gol! Gol do Brasil! Ademir! Leonidas éblouissante. Ele chute, 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 sem repito. E aí 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 E aí